Oi, Luísa, bom dia. Quais os destaques de hoje aí do G1? Oi, Fátima, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom, vou começar hoje falando sobre uma operação da Polícia Civil no Distrito Federal contra um grupo que é suspeito de praticar golpes pelo WhatsApp. Pelo que as investigações mostraram, as vítimas eram normalmente idosos. Como que funcionava o esquema? Primeiro, os bandidos davam uma estoqueada nas redes sociais para descobrirem informações da dinâmica familiar da vítima. Depois, usando uma foto de um parente do idoso, entravam em contato pelo WhatsApp se passando por filho ou por neto e aí pediam dinheiro. Olha só esse exemplo. O golpista aqui pediu quase 15 mil reais para fazer móveis planejados. E aí, quando dava certo, o dinheiro era realmente transferido, ele ia para uma conta corrente alugada. Então, um desconhecido topava entrar no esquema e ficava com 10% do dinheiro para emprestar, entre aspas, a sua conta. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, agora vai investigar todo mundo. Bom, Fátima, mais um exemplo de como a gente tem que ficar atento a essas mensagens que chegam pelo WhatsApp, porque tem muita armadilha por aí. Não, verdade. Seríssimo. É um absurdo, realmente, né? Mas as pessoas têm que ficar alertas, checar, não fazer o depósito antes de falar com o filho. Com certeza. Porque ter a foto como se fosse a pessoa é a coisa mais simples que tem no mundo, né? Exato. Eu mesma já quase caí nisso umas três vezes, mas aí me certifiquei de que não era a pessoa, era só a fotinho. E aí ficou tudo bem, mas tem que ficar atento. Agora, olha só mais essa notícia. Não sei se vocês se lembram, na semana passada, dessa notícia que a gente deu em Santos, no litoral de São Paulo, um grupo de funcionários ganhou um bolão da Mega Sena. E aí hoje, como era de se esperar, ninguém apareceu para trabalhar, né? Dá até para entender, cada um dos 44 funcionários ganhou mais de 2 milhões e 700 mil reais. A empresa já até está se planejando agora para contratar gente para substituir esses sortudos. Agora, Fátima, imagina o humor de quem não quis entrar nesse bolão e aí acordou cedo hoje. Não deve estar fácil, né? Por isso que você tem que entrar no bolão. Tenho muito medo disso acontecer comigo. Não, pois é. Eu também. Não, a gente quer sempre... Eu não sou de jogar, mas se me oferecer, você tem que entrar, porque vai que ir, né? Tem que entrar. Gente, você é o único a aparecer no dia seguinte, tá não. Não, de jeito nenhum. Todo mundo viajando, tá não. Não, não, não. Agora, olha só essa última notícia. Eu conversei com alguns participantes do Big Brother. Vou até mostrar aqui para vocês o nosso aplicativo. Eles já trabalharam em salas de aula, em escolas. E eles me contaram um pouquinho como a trajetória deles mudou depois que eles participaram do programa. O primeiro foi o Arthur Pico. Ele estava aí com vocês outro dia, do último BBB. Bom, o Arthur disse que amava dar aula de educação física para adolescentes, mas que hoje a vida dele está muito mais confortável financeiramente. Para se ter uma ideia, uma pública ele fez por uma marca de cerveja, rendeu o equivalente a cinco anos do salário que ele ganhava como professor. Já o Rafael Valente, do BBB6, que é professor de matemática e de inglês, disse que até tentou voltar da aula depois do programa, mas não conseguiu. Os alunos não o levavam mais a sério, depois de tantas piadinhas escatológicas que ele fez na casa. Agora, será que a Jessi, que ainda está no programa, vai querer voltar da aula de biologia depois que ela sair da casa? A irmã dela me disse que o dinheiro que entrar com publicidade ou com prêmio vai servir para pagar a dívida que ela tem no Fies. A gente viu que ela já ganhou 100 mil reais na última prova do líder. Vamos ver, né? O que vocês acham aí no estúdio? Que ela volta, dá aula de biologia ou ela vai seguir outra carreira? Ah, não sei. Acho que tem que esperar mais um pouquinho. Vamos ver até onde ela vai, né? Exato, exato. Está no top 10 já, vamos ver. Eu acho que a gente está com tanta carência de bons professores que eu fico até com pena quando eu vejo os professores abandonando, mas é compreensível, porque a pouca valorização que se dá ao trabalho do professor leva a isso mesmo, a pessoa que não tem uma chance e abandona a sala de aula. É uma pena, né? É muito triste isso. A gente adoraria que eles estivessem ainda distribuindo o seu conhecimento, né? Mas é compreensível demais também, né? Claro, com certeza. É, foi o que eles falaram, assim, eles adoram dar aula, mas diante de uma oferta, de uma remuneração tão mais alta agora, né, Fátima? Fica difícil abrir mão disso, não tem jeito. Lu, muito obrigada. Beijo para você e a gente vê amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.